Você já quis abrir alguma miniatura Hot Wheels, ou trocar as rodas, ou fazer algum procedimento e não soube como fazer? No vídeo de hoje eu vou mostrar como abrir uma miniatura Hot Wheels e também como fechar de uma forma super legal, barata, sem usar cola. Olá amantes dos colecionáveis, eu me chamo Fábio Zanardi e seja bem-vindo ao canal Shadon Colecionáveis. No vídeo de hoje a gente vai abrir uma miniatura, mostrar todas as etapas, o que eu preciso, os materiais e vamos fazer o fechamento dela também, já preparar ela. Essa miniatura que eu vou utilizar é um Ford Mustang GT 2010. Essa é uma daquelas miniaturas que a gente vai fazer a customização do nosso amigo lá do Hot Wheels Uberlândia, do Anderson. Então eu já vou mostrar com ela, porque eu vou ter que abrir também, fazer todo o processo e acaba ficando um vídeo tutorial para vocês saberem como fazer e como abrir uma miniatura e como fazer o fechamento de forma profissional. Topíssimo! E antes de ir para a prática aqui, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho vermelho, ativa o sininho para receber as notificações, para que sempre que tiver vídeo novo aqui no canal você possa ser notificado. Curta e compartilha, pois eu já estou dando demais o canal, sempre está trazendo o melhor do mundo do colecionismo, todas as dúvidas, novidades, eu estou trazendo no canal aqui. Então, se você já é inscrito no nosso canal, meu muito obrigado! Se você acabou de se inscrever, seja bem-vindo ao canal Xadon Colecionáveis! Então, está aqui, esses aqui são alguns materiais que a gente vai precisar aqui para poder fazer a abertura e o fechamento. Primeira de todas, primeira de mais importante, é uma furadeira ou parafusadeira. Essa aqui, ela é os dois, é parafusadeira e furadeira. A parafusadeira, o bom dela é que ela tem uma rotação um pouco mais lenta, você pode controlar a rotação e a furadeira, ela acaba sendo um pouco mais rápida, mas dá para fazer também. Micro-retífica também dá para abrir, só tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a micro-retífica não aceita uma ponta tão grande e se for aquelas pontas de desbaste, as coisas tem que tomar cuidado para não estragar o plástico, porque você vai ter que fechar ela. Se você estragar de alguma forma, aí você vai ter que acabar colando ou utilizando aquelas colas de aciano-crilato, mais conhecido como Superbond, Tecbond, ou utilizando Durepox também, mas eu acho que fica um acabamento um pouco mais rústico, um pouco mais feio. Dessa forma que a gente vai fazer, a gente vai fazer o fechamento com parafuso. Então, eu vou mostrar tudo para vocês como fazer esse processo. Então, o primeiro deles é a furadeira, a parafusadeira, uma Philips, porque os parafusos que eu adquiri são parafusos Philips. Já aproveitando para falar, esses parafusos são parafusos 2,2x6,5, então são parafusos bem pequenininhos, se você for olhar, são bem pequenos. Você vai precisar de um pano, isso aqui é mais para proteger a miniatura, para não ficar raspando na superfície. Uma broca para metal número 4, e outra broca para metal também número 2. Então, vamos lá, vamos começar, colocar o pano aqui. Note que a miniatura aqui, ela tem dois rebites aqui. Algumas tem um só, essa aqui tem dois rebites. Então, vamos colocar aqui, começar com a broca número 4, reposicionando melhor a câmera aqui. Então, vamos lá, vamos abrir. Tem que ir bem devagarzinho, por isso que eu falei que a furadeira às vezes tem que ir bem devagarzinho. Tchau, tchau. O segredo é a hora que soltar essa pontinha aqui. Soltou. A gente já sabe que está pronto para abrir. Vamos mais um pouquinho nesse. Cuidado com essas farpinhas. Isso aqui machuca bastante. Está aberto aqui. Mostrar as partes da miniatura. Aqui a gente tem os rebites aqui. Agora a gente vai fazer a troca da broca. Vai colocar uma broca um pouco mais fina. Essa broca é a broca número 2. Não precisa furar muito. É só o comecinho aqui. Agora a outra ponta. Cuidado também não forçar muito. Para não estragar. E para também tomar cuidado. Para não escapar a furadeira. O melhor que está rachando. Ele já entra com muita facilidade. Eu vou colocar também na parte de trás. Vamos ver se já deu aqui. Senão vai ter que abrir mais. Eu vou furar um pouquinho mais. Olha aí. Agora vamos ver se já está certinho. Aí só vou fechar ela. Só para vocês verem como é que faz. Tá aí. Tá aí. Super fechadinha. Parafusos. E aí. O que acharam dessa técnica de abrir e fazer o fechamento da miniatura? Tem que tomar muito cuidado para a broca não entrar torta. Para ela não sair pelo rebite ali. Outra coisa também bem importante. É já medir. Você pode até fazer um. Colocar uma fita crepe na ponta dessa broca número 2. Para você já saber exatamente o tanto que você tem que fazer o furo. Para poder ficar. Apertar o parafuso. Eu acho que fica bem legal. Você está utilizando esse tipo de fechamento. Porque você pode estar abrindo depois. Outra dica também bem importante. É se você vai pintar. Ou fazer alguma customização. Faça esse tipo de furo. As coisas. Antes de fazer a pintura. Fazer a customização. Porque na hora de você furar. As coisas você pode estar riscando. Ou pode estar batendo sem querer. E aí você acaba perdendo a pintura. Então. São algumas dicas aí. Para estar fazendo esse tipo de trabalho. Fica muito bom. Não sai realmente. Lembrando novamente. Parafuso 2,2 por 6,5. Algumas miniaturas. Tem o rebite um pouco mais baixo. Então tem que tomar cuidado também. Se for muito baixo. Tem que ver a questão. De fazer o furo. Com o parafuso. E serrar ele. Cortar a ponta dele. E entrar ele com um pouquinho menor. Porque as medidas. É bem difícil de achar aqui no Brasil. Não consegui achar parafuso menor que isso. Só esse 2,2 por 6,5. E depois o 9,5. Que ele é maior o parafuso. Então acabaria atravessando a miniatura. Então tem que tomar cuidado com essa precaução. Se for algumas miniaturas. Principalmente esportivas. Os corvettes. As coisas que ele tem. O para... Que tem o... Que tem o capô. Mais baixo. Às vezes o rebite é baixinho. Então aí você faz um furo mais baixo. Entra com a broca para fazer o furo. Porque a ponta também faz o corte. E aí depois você serra um pedacinho da ponta ali do parafuso. Com uma cegueta. Alguma coisa assim. Ou com uma micro retífica. E aí faz o aperto do parafuso ali. E ele fica muito bom. Não sai com facilidade. Como eu mostrei para vocês. Se você gostou dessa dica. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Se você já não é inscrito. Curte e compartilha. Pois isso ajuda demais a gente aqui. Esse é o começo dos nossos vídeos de customização. É a primeira etapa. Eu vou estar mostrando. A gente tem seis ou sete projetos aí. Em andamento. De customização. Eu quero terminar o projeto. Para estar mostrando para vocês aí. Como é que está. Mas se você segue a gente na rede social. Eu vou postando etapas. De como que está saindo. Essas customizações. Está certo? É isso. E eu vou ficando por aqui. Mais uma vez. Fui. Fui.